Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao curso sobre Fundamentos de Literatura Grega II, dedicada hoje ao assunto entre Myrthos e Logos no período clássico, Empédocles e Anaxágoras. Eu gostaria de deixar claro desde logo que a proposta dessa exposição é trazer em consideração a obra, o pensamento, a vida desses dois pensadores, Empédocles e Anaxágoras, da perspectiva do que são os estudos literários voltados para a antiguidade. Ou seja, eu não me proponho aqui a fazer uma apresentação do pensamento no que diz respeito ao sistema filosófico desses dois autores, eu obviamente vou dar aí algumas sugestões sobre como é possível compreendê-los, mas o que me interessa aqui é entender de que forma Empédocles e Anaxágoras se colocam no âmbito de uma reflexão sobre o conhecimento na passagem do período arcaico para o período clássico, levando em conta os vários aportes do que a gente tem considerado aqui no curso como o pensamento dos pré-socráticos. Eles tendem a figurar como nomes importantes no âmbito dos ditos pré-socráticos já do período clássico e vai ser importante situar aí da perspectiva do nosso curso, que é então levando em conta os estudos literários, voltado sempre para a antiguidade, então historicizando tanto quanto possível a obra desses autores, tentando levar em conta elementos do contexto histórico para compreendê-la, sem jamais perder de vista a reflexão metalinguística ou mesmo metapoética presente nos textos lidos e analisados no âmbito desse curso, porque frequentemente é isso o que tem nos ocupado como tema principal e é isso que eu vou tentar de alguma forma indicar no pensamento e na obra de Empédocles e de Anaxágoras. Em termos de contexto histórico, a gente pode dizer o seguinte, Anaxágoras de Clasômenas, que viveu ali entre mais ou menos 500 a 428 a.C., passou parte de sua vida em Atenas, onde chegou por volta de 462 a.C. e terminou seus dias refugiado em Lâmpsaco, enquanto Empédocles viveu em Agrigento, na Sicília, ou seja, na Magna Grécia, mais ou menos entre os anos de 492 e 432 a.C. É importante a gente situar essas datas porque elas nos dão alguns marcos importantes para compreendermos o momento em que essas pessoas viveram, de que forma seus pensamentos, suas obras, se colocam em diálogo com outras obras, com outras propostas de pensadores que os precederam em alguns anos ou que os sucederam na sequência e é nesse sentido que eu trago, então, alguns eventos históricos importantes para entender o contexto de suas vidas. Em 690 a.C., mais ou menos, colonos da ilha de Rhodes e Creta fundam Gela na Sicília, Polis de Gela. Em 585, Tales prevê o eclipse solar e é a data considerada, por assim dizer, o início da reflexão pré-socrática. A gente já viu alguns detalhes sobre isso. Em 582 a.C., colonos de Gela fundam Agrigento, então, Apólis, onde nasce e cresce Empédocles. Entre os anos de 498 e 493 a.C., acontece a Revolta Jônica contra o domínio persa com apoio ateniense. Na verdade, a gente pode considerar até o ano de 500 a.C. como o início da Revolta Jônica e ela tem uma duração de quase uma década. Em 496 a.C., o avô de Empédocles vence uma competição olímpica e esse é um dado interessante porque indica que Empédocles é de uma família extremamente aristocrática. A possibilidade de competir nos jogos pan-helênicos lá na cidade de Olímpia era relativamente restrita à mais alta aristocracia grega. Entre os anos de 490 e 479 a.C. acontecem as Guerras Médicas, as famosas guerras ou invasões dos persas no território das póleis helênicas. Em 480 a.C., os cartaginenses são massacrados em Ímera e esse é um dado importante porque marca o início de um esplendor econômico, mas sem dúvida cultural, da Magna Grécia. Em 450 a.C. acontece o incêndio no Metaponto e a perseguição dos pitagóricos. Aí um momento de virada na história do pitagorismo, quando a sua influência política passa a sofrer resistências cada vez mais sistemáticas nas póleis lá da Magna Grécia. Entre os anos de 431 e 404 a.C. acontece a Guerra do Peloponésio. No ano de 413, então, durante a Guerra do Peloponésio, ocorre a vitória dos sicilianos contra os atenienses e essa é, de fato, uma batalha que marca um ponto de virada na Guerra do Peloponésio porque com a derrota da expedição da Sicília, os atenienses, de fato, veem suas esperanças de hegemonia irem por água abaixo e poucos anos depois eles são, então, derrotados pelos espartanos. E em 405 a.C. os cartaginenses tomam agrigento e apilham. E, obviamente, nesse íntere se encontram aí as vidas de Anaxágoras e de Impédocres. Eu começo aqui citando um trecho do Casertano que contextualiza um pouco a obra dessas duas figuras no âmbito de uma reflexão que tenta, por um lado, responder aos desafios colocados por Parmênides, as demandas de uma reflexão rigorosa sobre o ser, sobre o que é, por isso foi e sempre será, mas, ao mesmo tempo, em diálogo também com as reflexões de Heráclito, de toda uma tradição poética anterior, mesmo de uma tradição pré-socrática anterior, e o Casertano consegue, de alguma forma, colocar isso muito bem nesse trecho que eu cito aqui agora. Com Impédocles, Anaxágoras e Demócrito de Abdera, teria início, segundo a historiografia tradicional, uma nova tendência da filosofia pré-socrática, a do pluralismo. Após um primeiro momento caracterizado pelo monismo, representado pela escola jônica e pela escola eleática, isto é, uma concepção que atribuía o fundamento da realidade a uma só arqué, um só princípio, água, ar ou ser, após a batalha entre Parmênides e Heráclito, defensores respectivamente de uma realidade imóvel ou de uma realidade em contínuo devir, os pluralistas teriam elaborado doutrinas capazes de resolver todos os problemas e as dificuldades que emergiam das posições dos jônios e dos eleatas, de resolver o contácte entre ser e devir, próprio da contraposição Parmênides e Heráclito, simplesmente aumentando o número de arcai, isto é, dos princípios primeiros da realidade, quatro para Impédocles, infinitos para Anaxágoras e para Demócrito. Este esquema, que em parte remonta a Platão e Aristóteles, e se explica, como dissemos, com a centralidade que o problema da arqué assumia em sua investigação, permaneceu em vigor até não muitos anos atrás. Hoje já não é aceito por quase todos os estudiosos dos pré-socráticos, quer porque contém verdadeiramente inexatidões históricas, quer porque representa uma distorção e uma simplificação excessivas de um período culturalmente complexo, como são os dois séculos que precederam Platão. Então vejam aí, o Casertano faz um quadro teórico, histórico, sobre o que foi, da perspectiva tradicional, as contribuições de Anaxágoras, Impédocles e Demócrito, no período clássico, como se fossem, por assim dizer, desenvolvimentos mais apurados do pensamento pré-socrático anterior, e ele se contrapõe à esquematização que pode haver nesse tipo de leitura, dizendo que a realidade histórica é muito mais complexa que isso, e que, se por um lado, obviamente, esses pensadores estão sim em diálogo com o que foi feito antes, é preciso se deter sobre o pensamento de cada um, compreender os detalhes de seus sistemas, de suas propostas, seja em âmbito cosmológico, seja em âmbito fisiológico, e mesmo em âmbito ético, moral, para que, pouco a pouco, compreendamos de que forma essas obras são propostas em seu contexto histórico, segundo determinadas demandas, a partir de determinadas especificidades. E é isso que nós vamos tentar propor aqui, muito rapidamente, nessa exposição, que, se tudo der certo, não vai passar de uma hora a uma hora e dez. Em todo caso, tudo o que tem sido dito aqui por nós sobre a tradição poética anterior, principalmente a isamétrica, bem como sobre as correntes de pensamento que floresceram na Jônia, Tales, Anaximandra, Anaximenes e Heráclito, e na Magna Grécia, Pitágoras, Parmênides e Zenon, constitui o pano de fundo poético-cultural dos povos helênicos entre os séculos VI e V a.C. Por um lado, temos a figura tradicional do poeta, como a de alguém capaz de dar a ver o divino, indicando uma verdade revelada, na chave daquilo que já temos tratado há algum tempo, a partir das propostas do Detiene, e desenvolvidas em leituras de Homero, de Exíldo e tantos outros poetas do período arcaico. Por outro lado, temos a figura do fisiólogo, disposto a investigar o cosmo a partir de seu próprio Logos. Tales, obviamente, é o protótipo dessa figura, mas ela encontra Ecos em Anaximandro, Anaximenes, Heráclito e Parmênides. E entre essas duas figuras, temos ainda a do sábio, a do chamado Sophos, interessado em dar a ver revelações por meio de um Logos posto a serviço da comunidade. Existem listas com os sete sábios da Antiguidade. Esses sábios, às vezes, incluem as figuras dos fisiólogos, como Tales, às vezes incluem figuras de tiranos, como já mencionei, o Bias de Priene, mas é possível pensar em outras. Periandro, às vezes, figura nessas listas. Salvo engano, a gente poderia pensar, inclusive, no tirano de Atenas, Pisístrato. Eu já mencionei também Epimenedes, de Creta, próprio Pitágoras. Essa figura do sábio conglomera essas diferentes tendências e tenta dar uma resposta própria. Justamente porque as definições do que era uma abordagem estritamente poética, do que era uma abordagem estritamente filosófica, do que era uma abordagem religiosa, não faz sentido. Justamente porque essas categorias não estavam estabelecidas enquanto tais nesse momento e essas figuras se valiam de diferentes estratégias discursivas, diferentes estratégias, inclusive, de performance, para conseguir ter alguma persuasão, para conseguir ecoar, ter ressonância junto de seu público. Então é bem importante levar em conta isso para compreendermos sobretudo a figura de Empédocles. A Naximandro se insere mais dentro dessa tradição fisiológica característica da Jôni, enquanto Empédocles ele de fato tem traços do que é esse sábio recorrendo a um repertório poético e proclamando verdades, inclusive em versos. E é importante a gente ter isso em vista para compreender a sua obra. A nossa ênfase na exposição de hoje será na obra de Empédocles. A gente vai falar algumas coisas sobre Anaxágoras, mas não é a nossa ênfase. E aqui valem ressalvas quanto aos ditos pré-socráticos. A gente sempre faz essas ressalvas porque elas são de fato importantes. em primeiro lugar o problema dos textos fragmentários recolhidos em obras posteriores. Porque a gente por um lado não tem a obra inteira, tenta reconstituir a ordem dos fragmentos que recolhemos então nessas menções posteriores. Temos que tentar levar em conta tanto quanto possível, sobretudo em tratamentos mais detidos, do contexto em que essas citações se encontram, ou seja, das obras posteriores de que elas foram retiradas, justamente porque essas obras posteriores configuram uma tradição de leitura das obras desses autores e conformam a maneira como nós as lemos hoje. Ou seja, é preciso lidar ainda com o problema da leitura a posteriori dessas obras a partir de um quadro conceitual em larga medida platônico-aristotélico, por exemplo. Platão e Aristóteles de fato configuram uma forma de ler seus predecessores e isso aparece de forma muito clara nas obras de Empédocles e Anaxágoras. Sobre as edições críticas é possível citar sempre a de Diels Kranz, a última edição dos fragmentos dos pré-socráticos de 1951, que é sempre o meio mais simples de citar os fragmentos atribuídos aos pré-socráticos, segundo aquela forma de citação que eu já expliquei anteriormente, usando sempre o sistema de Diels Kranz, A para se referir aos testemunhos sobre o autor em questão, B para se referir aos fragmentos atribuídos a ele, C, aos fragmentos duvidosos e a gente tem ainda as traduções em português do livro Os Pré-socráticos da coleção Os Pensadores, organizado pelo José Cavalcante de Souza e nós temos ainda Os Filósofos Pré-socráticos, obras escritas por Kirk, Raven e Shawfield, originalmente em inglês, embora traduzida para o português por Carlos Alberto Louro Fonseca, entre outras possibilidades. Aqui eu me ative a essas, as que eu tinha mais à mão. Com isso, podemos entrar aqui em Empédocles, que, como eu disse, viveu entre os anos de 492 e 432 a.C. Uma das figuras mais excêntricas da história da filosofia grega, segundo a tradição biográfica, filho de família nobre na rica pólis de Agrigento, fervoroso defensor da democracia, ele teria obtido enorme fama por meio de seus conhecimentos, sua eloquência e sua poesia. Em sua obra, composta em Exâmetros Datílicos e certamente recitada em público, ele demonstra a influência de Parmênides e outros pensadores pré-socráticos sobre seu pensamento, trazendo reflexões cosmológicas, epistemológicas e éticas. Ele teria composto dois poemas sobre a natureza, Perifúcios, o nome tradicional de obras do período arcaico, do início do período clássico, atribuídas a filósofos, e um poema chamado Purificações, em grego, Katármata. Sua morte extremamente misteriosa deu origem a uma série de lendas sobre uma pretensa integração divina com o cosmos. Eu não vou entrar muito aqui na tradição biográfica, embora ela seja riquíssima, e tenha de fato instigado a reflexão tanto de autores na própria antiguidade quanto na modernidade, porque de fato Empédocles tem uma vida extremamente atribulada, ele se engaja na política de seu tempo, então ele parece ter de fato desempenhado funções na polis de agrigento importantes, do lado dos democratas, esse é um dado importante, a Magna Grécia conhece um movimento de democracia mais ou menos contemporâneo da democracia ateniense, e Empédocles parece ter se engajado nesse movimento mais amplo, ele de fato teve uma atuação prática, se valendo de seus conhecimentos para, segundo a tradição biográfica, purificar uma cidade de uma praga, para livrar uma cidade de ventos que estavam destruindo as colheitas, e sempre numa chave que tem um quê de extraordinário, mas para a qual justamente uma reflexão sobre o funcionamento do cosmos é fundamental, então em várias dessas atuações na verdade o que nós temos é a utilização de conhecimentos práticos sobre os ventos, sobre os rios, de fato atuando na vida, na saúde das pessoas e ele de alguma forma se posicionando e se valendo desses conhecimentos para atuar em prol da melhoria das condições de vida da sua comunidade. As lendas sobre a sua morte elas variam um pouco mas de um modo geral elas tentam dar conta de um súbito desaparecimento de Empédocles e numa das versões ele teria subido ao alto do Etna e se lançado nas chamas do vulcão do Etna e de lá teria sido lançada apenas uma de suas sandálias ele portava sandália de bronze e essa sandália de bronze seria a prova da sua reintegração ao cosmo aos quatro elementos chamadas na sua filosofia as quatro raízes por meio desse suicídio então voluntário uma morte voluntária junto às chamas do Etna em todo caso o que nos interessa aqui são suas obras ele escreve então uma obra sobre a natureza e nesse poema que em grego a gente diz Perifúcios seria possível notar claramente a influência de Parmênides é um poema como as purificações escrito em exâmetros datílicos ao modo de Homero ao modo de Exíodo e de Parmênides e nele teria elaborado um sistema cosmológico complexo formado pela interação entre quatro raízes fogo ar água e terra e duas forças amor e ódio por meio do qual pretendia explicar de que forma aquilo que é no sentido de Parmênides pode gerar os fenômenos que parecem estar em constante transformação nesse processo seu poema fala de ciclos cósmicos que parecem ir continuamente de um momento em que se conhece a plenitude da esfera ele cunha um neologismo um esfaerós no masculino e aí dessa plenitude da esfera do amor teria início um ciclo passando por um período de dissolução que iria até uma espécie de caos do ódio até que por meio de outro período de dissolução se retornasse à esfera do amor e assim continuamente ele parece de fato falar de um processo em que ciclos se sucedem uns aos outros sem um início e sem um fim propriamente dito em que essas quatro raízes movidas então por essas duas forças chamadas neikos ódio ou inimizade e filotes então amor ou amizade promoveriam essas transformações constantes no que seriam os fenômenos no que seria então digamos o arranjo em que essas raízes se encontram sem uma mudança efetiva naquilo que é então como a gente sugeriu uma tentativa de resposta ao desafio de Parmênides e é muito interessante porque esse poema tem uma dedicatória que sugere uma estrutura de poesia didática de onde se notar inclusive em várias passagens também ecos exiódicos embora ele possa ser descrito como uma espécie de epopeia cósmica isso é muito interessante porque então tem uma estrutura didática de um eu portador de conhecimento que se dirige a um tu que aprende lá como a gente viu com trabalhos e dias do exílio tem vários ensinamentos que são de ordem cosmológica mas também de ordem ética e é muito interessante porque de fato parece uma epopeia dessas quatro raízes em movimento um jogo não é em ciclos em que há predominância de amor depois há predominância de ódio e acredito ser possível a gente conceber esse poema como um poema uma espécie de epopeia cósmica apesar disso lá na poética o Aristóteles diz que embora em Pédocles tenha escrito inverso isso não fazia da filosofia dele menos filosofia e mais poesia obviamente os critérios de Aristóteles para falar disso dizem respeito a sua própria compreensão do que é a filosofia dentro do que é o mythos compreendido aí como uma estrutura narrativa enfim a gente vai falar sobre isso quando vier o momento de abordar a obra de Aristóteles a poética mas por hora nos convém então destacar o que há de poético na obra de Empédocles inclusive chamando atenção para determinados termos para determinados temas e aqui a gente começa a leitura dos fragmentos os fragmentos de Empédocles serão lidos na tradução do José Cavalcante de Souza sempre e a gente começa aí com Diuscrantes 31b3 então é o terceiro fragmento do Corpus Diuscrantes atribuído a Empédocles Diuscrantes vós deuses a loucura destas coisas afastai-me da língua e de santificados lábios deixai correr pura fonte e a ti de muita memória de alvos braços ó Virgem Musa eu te peço do que é lícito a efêmeros ouvir envia do reino de piedade trazendo o dócil carro nem te será forçado flores de bem acolhida honra de mortais receber e além da santa ordem falar com audácia e então nos cimos do saber tomar assento mas vai atenta com todo manejo por onde é clara cada coisa nem tendo alguma vista confia mais que por ouvido ou no ouvir ressoante mais que no claro gosto da língua nem dos outros membros por onde é caminho ao pensar retira a confiança mas pensa por onde é clara cada coisa aqui a gente já consegue ver muito claramente de que forma Empédocles dialoga com a tradição poética esiódica mesmo homérica há uma invocação à musa há uma reivindicação de saber e obviamente essa reivindicação se dá em diálogo com Parmênides Parmênides esse também cantor de exâmetros datílicos reivindica o conhecimento de uma via para o saber seguro e Empédocles retoma esse topos inclusive com a ideia de um carro de um percurso a ser elaborado e de uma realidade digamos em que ele tem de fato uma proximidade com relação a essa divindade capaz de dar a ver verdades verdades que muitas vezes podem parecer contraditórias com relação à experiência dos sentidos mas que por meio da sua teoria por meio do seu discurso serão reveladas estar em consonância com esses fenômenos então ele de fato vai propor uma teoria para a compreensão dos fenômenos a partir de um conhecimento seguro do que é vejamos aqui deuscrans 31b8 outra coisa te direi não há criação de nenhuma dentre todas as coisas mortais nem algum fim em destruidora morte mas somente mistura e dissociação das coisas misturadas é o que é e criação isto se denomina entre homens aqui muito claramente um eco parmenídico a ideia de que nada se cria nada chega ao fim tudo que é é e a ideia de que compreender surgimento e fim na verdade é um engano dos sentidos ou seja é possível que os nossos sentidos nos levem a pensar que algo nasceu que algo teve início e que algo depois teve fim que algo morreu mas da perspectiva da teoria de Empédocles nada tem início nada tem fim tudo o que é é sempre na chave da mistura a mistura que obviamente é um elemento diverso daquilo que nós vimos para Parmênides para a ideia de uma unidade do ser tal como defendida lá no poema de Parmênides e é por meio dessa mistura dessa multiplicidade que Empédocles vai de alguma forma responder ao desafio da possibilidade de compreender as transformações que nós vivenciamos com os sentidos a partir de uma teoria que tem de dar conta também das exigências do ser vejam como ele concebe isso nesse fragmento mais longo o fragmento famoso de Oscrans 31b17 em que ele diz o seguinte e aqui eu peço bastante atenção porque esse texto é mais longo e mais denso duplas coisas direi pois ora um foi crescido a ser só de muitos ora de novo partiu-se a ser muitos de um só dupla é a gênese das coisas mortais dupla a desistência pois uma a convergência de todos engendra e destrói e a outra de novo as coisas partindo-se cresce e se dissipa e estas coisas mudando constantemente jamais cessam ora por amizade convertidas em um todas elas ora de novo divergidas em cada por ódio de neikós assim por onde um de muitos aprenderam a formar-se e de novo partido o um múltiplos se tornaram por aí é que nascem e não lhes é estável a vida mas por onde mudando continuamente jamais cessam por aí é que sempre são imóveis segundo o ciclo mas vai do mito escuta pois estudo aumenta o peito pois como já antes disse revelando o alcance do mito duplas coisas direi pois ora um foi crescido a ser um só de muitos ora de novo partiu-se a ser muitos de um só fogo e água e terra e de ar a infinita altura e ódio funesto fora deles de peso igual em toda parte e amizade dentro deles igual em comprimento e largura contempla-a com a mente e com os olhos não te sente espasmo ela entre mortais se considera implantada em seus membros por ela pensam coisas de amor e obras ajustadas fazem de alegria chamando-a pelo nome e de afrodite ela por entre eles se enrolando não havia nenhum mortal mas tu ouve do discurso logos a sequência não enganosa pois estes todos são iguais e de mesma idade mas honra cada um mede outra e cada um tem seu modo e em turnos prevalecem no circuito do tempo e além deles nada mais vem a ser nem deixa de pois se continuamente perecessem não mais seriam e este todo que coisa o acresceria de onde vindo e por onde se extinguiria pois destes nada é vazio porém estes são eles mesmos e correndo uns pelos outros tornam-se outros em outras vezes e continuamente os mesmos esse fragmento ele é infinito de fato muitas coisas que nós poderíamos tratar a partir dele vocês vejam como já tem aí a ideia de que nada surge nada desaparece as coisas estão sempre num fluxo a partir do que são as quatro raízes fogo ar água e terra em relações de amor e uma vez formada uma espécie de unidade em que cada uma dessas raízes estão intimamente próximas umas das outras surge um momento de um novo ciclo em que ódio neikos consegue se inserir nessa esfera e promover a dissolução e de fato a gente chega a um momento em que o neikos alcança o ápice da dissolução e aí de novo a gente passa a ter a possibilidade de uma aproximação dessas quatro raízes e vejam como ele caracteriza essa narrativa de mythos ele qualifica essa narrativa como um mythos a tradução proposta pelo José Cavalcante de mito me parece enfim exagerado é um cuidado em manter ali a literalidade do texto a ferro e fogo a meu ver exagerada porque esse não é um mito no sentido que nós damos a palavra em português essa talvez seja uma história talvez seja um relato talvez seja um discurso em todo caso a palavra mythos não aparece aí tão radicalmente distinguida por impédocles do que vai ser o uso da palavra logos como nós vimos quando ele anuncia um discurso que é um desenvolvimento dessas ideias básicas propostas ali é um desenvolvimento inclusive lógico dessas ideias delineadas com o seu relato vejam aí na sequência o fragmento de Uskrans 31b23 quando ele diz e aqui é uma imagem extremamente interessante que ele propõe quase como uma espécie de símile homérico para a compreensão do que é a sua caracterização do cosmos ou seja do que é a sua cosmologia muita atenção aí com a beleza dessa imagem como quando pintores quadros votivos pintam coloridos homens em arte bem entendidos por seu talento os quais quando tomam em mãos pigmentos multicores em harmonia tendo misturado uns mais e outros menos deles formas a todas as coisas semelhantes produzem árvores estatuindo e também homens e mulheres e feras e pássaros e peixes que se criam na água e mesmo deuses de longa vida e em honra supremos assim não te vença engano com o senso de que outra é de mortais coisas a fonte quantas infinitas se mostraram mas claramente sabe isto de um deus o mito tendo ouvido mais uma vez aparece aí a palavra Mythos no âmbito desse fragmento e ele de fato é muito interessante porque há a comparação do que são os fenômenos na nossa realidade aparentemente muito heterogêneos muito diferentes uns dos outros tão diferentes quanto são as imagens na pintura de um pintor que é capaz de representar peixes é capaz de representar plantas é capaz de representar inclusive os próprios deuses se valendo de nada mais do que um conjunto de poucos pigmentos então esses poucos pigmentos empregados pelo pintor para representar a multiplicidade daquilo que ele é capaz de representar com sua pintura estão para o que são as quatro raízes do sistema de Empédocles que a partir de jogos de amor amor e ódio se juntam e compõem essa realidade tal como nossos sentidos captam essa comparação é muito interessante não apenas pelo procedimento poético que ela representa em si mesma mas também pelo que ela dá a ver da profissão de pintor na altura em que Empédocles compõe esse poema por volta de 450 mais ou menos a gente obviamente não tem a data precisa em que ele compôs o poema mas a gente pode estipular que é mais ou menos por volta do ápice da sua vida então quando ele tinha mais ou menos 40 anos por volta de meados do período clássico muito interessante pensar então no que é o florescimento das artes nesse momento obviamente escultura mas pintura a poesia a gente fala o tempo todo mas outras artes e que vão aparecer volta e meia também em fragmentos de poetas em fragmentos inclusive de oradores então é interessante a gente estar atento para o desenvolvimento de outras artes nesse período tá e aqui já chegando mais próximo do fim da exposição do que é o sobre a natureza de oscãs 31b35 eu trago o trecho também em grego como eu tenho feito nas últimas exposições para mostrar a sonoridade desses versos em grego antigo mostrar inclusive aqui a proximidade do que é o som do exame todatílico homérico esiódico mas primeiro a gente lê a tradução mas eu de volta me lançando virei a trilha de hinos que antes percorri de um discurso um discurso derivando aquele quando neikos chegou ao mais fundo abismo do vórtice e que em pleno torvelinho amizade fica nela todas essas coisas convergem a ser um só não de vez mas queridas compondo-se um de cada canto inclusive para as pessoas que forem capazes de acompanhar o texto grego eu sugiro que vejam como certas palavras aparecem no original essa ideia de uma trilha de hinos poron hymnon é um caminho de hinos então pedro que de fato se configurando como um cantor de hinos a palavra filotes traduzida como amizade no trecho e a palavra neikos é mantida assim pelo tradutor que às vezes é traduzida como ódio ou inimizade e aí a gente pode então escutar essa descrição do que é o torvelinho o que é o turbilhão do ódio presente no fragmento 35 áltare vó quali norsius eleus o maic nes poron fúmnum ton proterón caten exa logum logum exo reteum e aí vejam como de fato um jogo como é comum na poesia grega antiga com aliterações com acionâncias com paralelismos expressões que aparecem repetidas lado a lado logo logon alothen ala e que de fato criam aí uma malha poética uma malha sonora muito instigante e aqui a gente tem que levar em conta ainda outras facetas de sua obra no caso o poema purificações em sobre a natureza Empédocles apresenta ainda considerações de ordem biológica inclusive há uma espécie de teoria da evolução proposta ali muito interessante quase sugerindo a ideia de tentativa e erro na formação das criaturas que pouco a pouco emergem nesses ciclos de amor e ódio há ainda uma teoria dos sentidos dos efluvios e da possibilidade de senti-los por meio dos poros reflexões sobre o sangue uma substância que teria quase em proporções exatas as quatro raízes e que seria por isso uma substância potente e também de sua circulação é um momento em que ele se vale de uma interessante imagem também a imagem com a clepsidra de água e é muito interessante porque é uma espécie de simile que ele aplica aqui também para explicar a circulação do sangue e a respiração no final das contas e aí a circulação do sangue ligada à respiração e ele termina esse poema encerrando com uma exortação moral e uma advertência a pausânias o pausânias lá do início é advertido e é admoestado no fragmento final sobre a natureza essa dimensão moral fica ainda mais clara no poema purificações que alguns estudiosos dizem fazer parte de uma mesma obra apesar da diferença de tom eu obviamente não sou nenhum estudioso de Empédocles nenhum especialista nesse assunto mas lendo os fragmentos a gente fica de fato com a impressão de uma diferença de tom considerável e eu tendo a alinhar as pessoas que veem purificações como um segundo poema como um poema diferente em todo caso nesse purificações o eu poético se apresenta como uma divindade como uma espécie de daimon disposta a narrar uma história que exorte os seres humanos às boas ações a ações capazes de purificá-los há ecos mitológicos homéricos exiódicos bastante claros neste poema de onde se talvez possível imaginar uma dimensão popular da obra a tradição biográfica menciona inclusive a recitação desse poema por episódios em festivais panhelênicos em olímpia daí a ideia de uma espécie de divulgação científica a gente poderia imaginar uma divulgação poética mesmo do que são os ideais defendidos por Empédocles e há discussões muito ativas ainda hoje sobre a presença ou não de doutrinas pitagóricas aludidas nesses versos doutrinas como por exemplo a da metempsicose e da abstenção de se alimentar de carne ou seja do vegetarianismo os estudiosos mais recentes tendem a afastar a ideia de um pitagorismo por parte de Empédocles justamente porque a tradição biográfica desenhou muito isso e a gente depende inclusive de neopitagóricos para receber alguns dos fragmentos de Empédocles e obviamente a leitura proposta já vem evada de uma compreensão do que seria o possível pitagorismo de Empédocles a teoria da metempsicose de fato não parece harmonizar de todo com o sistema defendido por Empédocles seja sobre a natureza seja nas purificações mas o carnivorismo ou melhor o vegetarianismo não me parece de fato alheio a o que a gente encontra em alguns fragmentos de Empédocles o Casertano se coloca contra essa leitura ele acha que não há alusão ao vegetarianismo nos fragmentos supérsites de Empédocles eu não vou trazer esses fragmentos aqui mas quem tiver interesse basta olhar os arquivos com a obra de Empédocles eu acho que dentre alguns dos fragmentos as reflexões sobre o consumo do sangue sobre o que há de possivelmente fratricida no consumo da carne animal no consumo da carne de seres vivos me parece aludir e aí pode ser um jogo mais ou menos explícito por parte de Empédocles com a tradição pitagórica mas me parece aludir a esse interdito do consumo de carne por parte dos pitagóricos e mesmo de outras doutrinas a gente sabe que doutrinas órticas também flertaram com dietas alimentares alternativas aquela mais costumeira na pólis em que em momentos de sacrifício a carne animal era consumida mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes fica isso dito e aqui a gente lê o proêmio por assim dizer o início das purificações o fragmento de Oscrans 31 B 112 Amigos que a grande cidade na borda do louro a cragas habitais na parte alta em boas obras ocupados abrigos veneráveis a estrangeiros ignorantes de maldade alegrai-vos eu para vós um deus imortal não mais mortal caminho entre todos cumulado de honras como é minha imagem de fitas coroado de guirlandas floridas quando com estas venho às cidades florescentes por homens e mulheres sou venerado e eles me seguem milhares a se informar por onde é o caminho ao lucro alguns carecendo de oráculos e outros com doenças de toda espécie consultam para ouvir palavra de cura longamente traspassados de pesadas dores aqui a configuração de uma cena de recitação em que de fato o eu poético se dirige a esses amigos na segunda pessoa do plural habitando a grande cidade na borda do louro a cragas então lá na região de agrigento um grupo de amigos específicos e descritos como se rejubilando em obras más apesar de distintos eles também no meio do que serão então depois descritos esses daimones perdidos a partir de obras más enquanto esse eu poético almeja alguma distinção ele coroado por fitas e guirlandas floridas se diz imortal deus imortal caminhando entre imortais e aí tem todo um jogo com essa figura que de fato se destaca na tradição como alguém que reivindicou a possibilidade ou a capacidade de dizer verdades para além da compreensão de seus conterrâneos então alguém que de fato acende intelectualmente a divindade e é o que a gente encontra ao longo desse poema de fato um jogo com essa ideia de um daimon que dirige a palavra para as pessoas presentes na performance é muito interessante esse jogo que aponta para a performance porque a gente frequentemente se pergunta de que forma essa filosofia esse pensamento era colocado em prática de que forma seus ensinamentos eram transmitidos no caso de Impédopress a gente imagina que de fato performances poéticas que engajavam grupos de pessoas performances públicas eventualmente e é o que os próprios textos sugerem na sequência uma outra passagem muito interessante desse poema de Oscrans 31b 115 quando é dito é de necessidade oráculo de deuses antigo decreto eterno bem selado com amplos juramentos quando um por loucura com sangue amigos membros manchou e por ódio que um falso juramento tenha feito demônios daimonis que tiveram de partilha uma longa vida dez mil estações eles longe dos abençoados erram nascendo pelo tempo em toda espécie de formas de mortais que penosos caminhos de vida permutam entre si pois força de éter os persegue em direção de mar e mar em solo de terra os vomitou e terra em raios de sol luminoso e este os atirou em turbilhões de éter outro de outros recebe e os odeiam todos destes também eu agora sou dos deuses banido errante em furioso ódio tendo confiado vejam como há aí a descrição desses daimones que parecem espiar uma espécie de culpa ancestral e que de fato ressurgem de tempos em tempos é difícil imaginar como essa teoria dos daimones se harmoniza com a proposta cosmológica defendida lá no sobre a natureza justamente porque no sobre a natureza não há nada que faça pensar numa alma imortal não é então uma ideia de reencarnação de um retorno do que é digamos o humano não é um humano específico há sim a ideia de que as raízes permanecem e que elas se coligam sempre de formas diferentes engendrando a variedade dos fenômenos aqui por outro lado a gente tem aí essa teoria dos daimones que parecem retornar e retornar em formas diferentes formas de planta formas de animal formas de seres humanos diferentes ocupações de seres humanos tá e o que a gente pode dizer é que nas purificações em pé do que eles mencionam uma série de atitudes importantes para quem queira promover uma ascensão por meio de uma purificação uma purificação que a gente pode inclusive pensar ser de ordem religiosa então por mais que esses dois sistemas talvez não se harmonizem bem nas purificações as preocupações de ordem ético-moral são preponderantes e é interessante que no fragmento 146 em pé do que eles mencionam adivinhos manteis cantores de hinos hymnopólui médicos ietroi e príncipes promoi como ocupações que os homens mais elevados desempenham antes de renascerem como deuses em honra supremos são ocupações muito próximas das do próprio em pé do que eles adivinho cantor de hino médico príncipe em todo caso parecem ser as mais elevadas ocupações humanas antes de ascender a divindade na chave desses ciclos de repetição daimônica propostas pelo em pé do clis no poema intitulado purificações como eu disse é difícil harmonizar os fragmentos dos dois poemas no âmbito de um sistema único e coeso mas suas bases cosmológicas estabelecidas lá no Sobre a Natureza parecem o fundamento de uma aguda reflexão epistemológica biológica e ético religiosa única na história do pensamento grego porque ele de fato propõe desdobramentos e há ecos do sistema delineado no Sobre a Natureza nas purificações mas a teoria dos daimonis ela parece um pouco própria dessa segunda obra talvez com o intuito de dar lições dar de fato ensinamentos mais claros talvez mais acessíveis para um público popular flertando inclusive com formulações pitagóricas eventualmente formulações órticas e pode ser que de fato ele não se inserisse dentro de um sistema cosmológico mais amplo proposto por Empédocles em todo caso como eu já sugeri a figura de Empédocles tanto por seu sistema quanto pela tradição biográfica que se forma em torno dela exerceu fascínio enorme desde a antiguidade sobre Lucrécio por exemplo Lucrécio tem lá o seu poema da natureza das coisas que propõe reflexões filosóficas dentro de um poema examétrico também e que tem de fato em Empédocles um de seus grandes modelos talvez o seu grande modelo e essa fascinação chega até a modernidade a gente encontra trabalhos de Hölderlin por exemplo obras dramáticas a morte de Empédocles em que de fato o sistema filosófico de Empédocles fundamenta uma reflexão sobre a modernidade sobre as transformações vivenciadas pela modernidade a ideia de um abandono dos deuses a pretensão de por meio da poesia alcançar um além uma espécie de revelação da verdade que na obra de Hölderlin é muito instigante o próprio Nietzsche vai retomar isso o Nietzsche leitor de Hölderlin mas não apenas porque ele próprio também filólogo e muito interessado no pensamento dos ditos pré-socráticos Nietzsche é um nome importante no retorno às obras dos pré-socráticos e sem dúvida o próprio Dius responsável por coligir os fragmentos dos pré-socráticos tem influência das propostas do Nietzsche de um retorno à filosofia pré-socrática na sequência a gente termina a exposição de hoje abordando muito rapidamente Anaxágoras e sua obra ele que viveu entre os anos de 500 e 428 antes de Cristo então viveu um pouco mais ali que o Empédocles e que é a figura responsável por trazer entre aspas o pensamento jônico para Atenas onde chega por volta de 462 antes de Cristo então ele chega à cidade de Atenas nessa época em meados do século V passando a integrar o círculo de Péricles composto por outros intelectuais por escultores fídias por exemplo por urbanistas por pensadores a gente imagina que Eurípedes por exemplo era uma das figuras que frequentava também esse círculo de Péricles e Anaxágoras apresenta em sua obra uma reflexão sobre a Fyrsis e o Cosmo extremamente profícua nesse novo contexto e é fundamental levarmos em conta essa mudança de contexto histórico porque a chegada de Anaxágoras ela inaugura na história do pensamento o que vai ser um movimento intelectual vivenciado por Atenas absolutamente fundamental para a história do pensamento na sequência nós vamos ter ainda a atividade dos sofistas nós já mencionamos um pouco do que é o ambiente intelectual no momento dos festivais em honra de Oniso em que são encenadas as tragédias as comédias a gente vai ter ainda a possibilidade de falar sobre todo um desenvolvimento da retórica então da atividade dos oradores públicos nessa democracia ateniense aparentemente o interesse de Anaxágoras por astronomia e pelas coisas da natureza levou a posicionamentos críticos perante a religiosidade tradicional e sua forma de divinizar elementos naturais e isso de alguma forma parece ter motivado uma acusação e uma condenação por impiedade a partir do decreto de Diópites aprovado em 432 antes de Cristo tá então o Anaxágoras viveu aí algumas dezenas de anos em Atenas mas a sua estadia na cidade termina muito mal ele acaba tendo que fugir com a ajuda de Péricles Péricles o grande político ateniense mas que não conseguiu impedir que seus adversários perseguissem Anaxágoras por seus ensinamentos ou por seus posicionamentos políticos é difícil ter certeza em todo caso a motivação parece ter sido ou melhor a motivação aparente parece ter sido religiosa tá e de fato quando a gente pensa no que é a religião grega tradicional que concebe os vários fenômenos da natureza como manifestações da divindade então a chuva a excitação sexual a embriaguez a morte o nascimento etc alguém como Anaxágoras que vai ver nos astros nada mais do que elementos naturais então lua sol a própria terra de fato é possível que ele tenha despertado o ódio em certas pessoas em certos grupos sociais e que isso esteja na base da acusação e da condenação de Anaxágoras embora obviamente a motivação política não esteja em momento algum excluída de fato Péricles tinha muitos inimigos e pessoas próximas dele foram perseguidas por integrarem ali esse círculo de Péricles o que eu gostaria de destacar nessa exposição é o dito livro de Anaxágoras porque tudo indica que Anaxágoras escreveu um livro curto onde expunha suas teorias cosmológicas os fragmentos que nos chegam provavelmente pertenciam a esse livro e eu cito aqui um trecho da apologia de Platão a obra escrita por Platão na verdade é uma apologia de Sócrates lá quando ele próprio estava sendo acusado de impiedade e de corrupção da juventude em Atenas alguns anos depois da condenação de Anaxágoras Sócrates é condenado em 399 antes de Cristo então ali cerca de 30 anos depois que Anaxágoras tinha conhecido a sua própria perseguição e é interessante porque Meleto nas acusações que ele faz contra Sócrates ele parece remontar ao que é uma espécie de ideário comum atribuído aos sofistas pelos críticos e que mistura elementos da teoria de Anaxágoras mas também teses de Górgias protágoras e isso emerge nas acusações feitas a Sócrates e é muito interessante o que Sócrates fala nesse trecho o que me interessa mais aqui é a menção ao livro de Anaxágoras mas é muito interessante porque justamente Sócrates vai tentar se distinguir por um lado desses fisiólogos desses pensadores da Fyrsis lá da tradição jônica mas por outro a gente vai ver isso depois no decorrer do curso ele tenta se distinguir também dos próprios sofistas Górgias protágoras aqui na tradução do Carlos Alberto Fonseca Apologia 26D temos o seguinte Por Zeus senhores juízes é por ele afirmar que o sol é uma pedra e a lua terra imaginas tu caro meleto que estás a acusar Anaxágoras e desprezas o júri a julgá-los assim tão iletrados que não saibam que os livros de Anaxágoras de Clasomenas estão repletos de tais teorias Os jovens creio eu aprendem comigo essas teorias teorias que por vezes tu podes comprar na orquestra por um dracma por elevado que seja esse preço e depois troçar de Sócrates se ele as reclamar como suas especialmente quando são tão absurdas Então vejam Sócrates ridiculariza as teorias de Anaxágoras ele ridiculariza inclusive o preço porque elas eram vendidas então facilmente acessíveis ao povo uma dracma é o equivalente a um dia de salário de um escravo que trabalha nas minas por exemplo então é um valor bem irrisório não é um valor alto e obviamente então ele se vale de ironia nesse trecho para falar do alto valor desses escritos dizendo que enfim uma dracma já é caro demais para o tipo de bobagem que elas veiculavam e ele se demarca portanto de Anaxágoras dizendo olha não confunda o que foi a minha atividade o que é a minha atividade de busca do conhecimento por meio do processo dialético da conversa do diálogo com o que era feito antes por figuras como Anaxágoras são coisas diferentes e nesse trecho então ele menciona o livro sendo vendido esse é um dado muito interessante sobre a circulação da escrita nesse momento uma escrita obviamente mais acessível a escrita participava do processo democrático em votações no processo legislativo sem dúvida mas no processo deliberativo também e esse trecho é bem interessante por isso sobre o sistema de Anaxágoras eu não vou trazer muitos detalhes ele parece ter elaborado um sistema pautado na ideia de que todas as coisas estão contidas no todo em pantipanta algo assim tal como sugerido lá no fragmento de Euskran 59b4 e estão em movimento a partir do impulso inicial gerado pelo nus pelo espírito segundo o fragmento de Euskran 59b12 o nus desempenha um papel muito importante nesse sistema proposto por Anaxágoras nus é uma palavra que remonta a Homero diz respeito a percepção a capacidade de julgamento a capacidade inclusive de compreensão onde cada parte se encontra precisamente num momento preciso isso é muito interessante o nus homérico diz respeito muito a capacidade de comando em combate e eu não vou entrar aqui nos detalhes desse sistema com suas sementes e suas reflexões sobre os contrários e os movimentos a partir do nus mas eu gostaria de indicar que Anaxágoras buscou explicar a origem do mundo sem fazer derivar uma pluralidade de uma unidade original ou admitir nascimento e mudança de qualquer coisa real como o próprio Impédocles fez respondendo aí ou tentando responder ao desafio colocado por Parmênides com suas reflexões sobre o ser Anaxágoras então propõe essa reflexão cosmológica de que eu trago um trecho que eu vou ler sem comentar muito aqui com vocês é o fragmento 59 B12 então Diuscran 59 B12 na tradução da Maria Cavalcante As outras coisas têm de tudo mas espírito é ilimitado autônomo e não está misturado com nenhuma coisa mas só ele mesmo por si mesmo é pois se ele não fosse por si mas estivesse misturado com outra coisa participaria de todas as coisas se estivesse misturado com uma pois em tudo é contida uma parte de tudo assim como está dito por mim em passagens anteriores e o teriam impedido as coisas com ele misturadas de modo a nenhuma coisa ele poder dominar tal como se fosse só por si mesmo é a mais sutil de todas as coisas e a mais pura e todo conhecimento de tudo ele tem e força máxima e sobre quantas coisas tem alma das maiores às menores ele tem poder e sobre toda a revolução ele teve poder de modo que revolveu do princípio e primeiro a partir de um pequeno começou a resolver e resolve ainda e resolverá ainda mais e as coisas que se misturavam e se apartavam e distinguiam todas espírito conheceu e como haviam de ser e como eram quantas agora não são e quantas agora são e quantas serão todas espírito ordenou e também esta revolução em que agora revolvem os astros o sol a lua o ar o éter os quais se apartavam a própria revolução os fez apartar-se e se aparta do ralo o denso do frio o quente do sombrio o luminoso do úmido o seco mas as partes são muitas de muitas coisas e absolutamente nenhuma coisa se aparta nem se distingue uma da outra exceto espírito espírito é todo ele homogêneo tanto maior quanto menor mas nenhuma outra coisa é homogênea com qualquer outra mas cada uma é e era manifestamente o que mais contém vejam como de fato ele tem um sistema cosmológico em que todas as coisas são compreendidas desde as mais ínfimas infinitamente divisíveis até as máximas maximamente multiplicáveis estando umas nas outras tudo está em tudo menos o nus que de alguma forma não apenas compreende onde cada coisa está mas é o princípio de movimento responsável por fazer com que o cosmo desenvolva a forma que nós conhecemos hoje mas é muito interessante porque essa compreensão do nus que poderia apontar para a ideia de um projeto inteligente por trás do cosmo ela não parece ser proposta por Anaxagoras e inclusive isso aparece como objeto de crítica tanto por Platão quanto por Aristóteles a ideia de que esse nus então teria simplesmente sido uma espécie de princípio do arranjo cósmico e que teria aparentemente se desinteressado das coisas depois vejam aí como então ele foi recriminado não apenas pelos religiosos mais tradicionalistas de seu tempo mas também por pensadores pouco posteriores que criticavam certo mecanicismo no modo como o nus e seu funcionamento eram concebidos na prática por Anaxagoras e eu cito aqui um trecho do Platão no Fédon esse trecho se encontra na boca do Sócrates então é uma recriminação que o personagem Sócrates no diálogo Fédon faz a a teoria não é a obra de Anaxagoras e que embora escrito por Platão possa sim remontar a uma crítica que o próprio Sócrates tenha feito tá aqui é difícil distinguir até onde vai o Sócrates histórico até onde vai a recriação platônica ou mesmo a ficção platônica mas enfim há aí uma recriminação feita seja por Sócrates seja por Platão há um mecanicismo há uma certa ausência desse nus na prática do cosmo concebido por Anaxagoras o trecho diz o seguinte na tradução do Carlos Alberto Fonseca Desta maravilhosa esperança meu amigo logo fui desiludido à medida que prosseguia com a leitura do livro encontrei um homem que não fazia qualquer uso do espírito nem invocava quaisquer outras causas verdadeiras para a ordenação do mundo mas explicava as coisas por meio de ares e áiteres e águas e muitas outras absurdidades vejam aí recriminado o mecanicismo da concepção cosmológica proposta por Anaxagoras dito isso eu gostaria de encerrar essa exposição com reflexões sobre o Logos em Atenas então a chegada desse pensamento do debate do discurso da razão eventualmente da filosofia na Atenas do período clássico com a chegada de Anaxagoras num Atenas democrática na liderança da Liga de Delos que em breve se tornaria uma espécie de império ateniense estava pronto o contexto para uma verdadeira revolução intelectual a partir da atividade de sofistas como Górgias e Protágoras nesse ambiente a guerra do Peloponés o torna ainda mais agudas as disputas de interesses entre grupos de que fazem parte generais políticos e oradores como Péricles Nícias Alcibíades e Crítias além de poetas trágicos cômicos e os mais diversos pensadores nesse contexto floresce um dos períodos mais fervilhantes da história do pensamento grego que culmina com as atividades de Sócrates e depois Platão e com essa exposição de hoje a gente faz a passagem dessas longas reflexões do período arcaico que passaram por obras de poetas mas pensadores como Tales Anaximandra Anaximenes Heráclito pensadores pré-socráticos que se valeram de poesia como Parmênides como hoje nós vemos em Pédocles e que de alguma forma configura um horizonte de questões que se desenvolvem no período clássico com o que nós vamos ver nós começamos a ver hoje mas com o que nós vamos ver com as reflexões sobre os sofistas dos sofistas protágoras gorjas antifonte reflexões de ordem médica a partir do corpus hipocrático reflexões de ordem filosófica com Platão dialógico filosófica eventualmente com Aristóteles e do campo da retórica sempre no âmbito desse curso de fundamento de literatura grega 2 pensando sobre a criação o desenvolvimento do conhecimento por meio das várias formas de discurso tá então essa é uma exposição final a gente agora passa para um novo momento digamos assim do nosso curso e eu espero que tenha sido interessante pensar esse jogo entre Mythos e Logos tentei mostrar para vocês vários trechos em que essas palavras são empregadas pelos autores com alguma indistinção embora já indicando algo do que nós vamos ver cada vez mais aqui no período clássico e no desenvolvimento no rumo do período helenístico tá eu apresento aqui rapidamente as referências bibliográficas não tem nenhuma novidade com relação àquilo em que eu já me apoiei anteriormente então não é preciso tratar de forma detida de nada disso elas foram citadas enquanto apareciam outras fundamentaram certas ideias sem ser citadas mas estão aí dados os créditos as obras que de alguma forma me ajudaram a pensar algumas dessas questões expostas aqui hoje com isso a gente chega ao final eu agradeço enormemente a paciência de vocês enfim coloco-me à disposição para conversar por meio dos comentários se vocês acharam interessante divulguem para colegas façam o canal movimentar inscrevam-se se vocês não são inscritos no canal um forte abraço e até a próxima tchau tchau tchau